Agora uma mais antiguinha, de 2012. Vocês veem que nessa banca a dentística caiu mais 2020 e 2022, né? Até antes disso não tinha muita dentística, não. A adesividade das resinas compostas ao esmalte dentário tem como vantagem, exceto. Precisa achar errada aí. Essa adesividade aumenta a durabilidade da restauração? Pode ser. Ela evita a infiltração marginal da restauração? Pode ser, porque se ela tá bem aderida ali, ela dificilmente tem um gap, né? Uma falha entre resina e dente. Ela possibilita maior lisura da restauração? Não, a amálgama eu também posso polir, ele fica lisinho, né? Então é essa aqui que tá errada. Ela possibilita prevenir a descoloração marginal? Sim, pode ser também, porque olha só. A partir do momento que eu tenho infiltração na margem, eu tenho descoloração na margem. Ó, então as duas coisas são muito parecidas, né? Então é uma causa. Infiltração marginal causa descoloração marginal. Olha só, vamos começar a interpretar aqui a questão. E essa durabilidade tem a ver também com a resistência mecânica, né? Por exemplo, uma resina que é bem resistente, ela não fratura facilmente, ela não desgasta facilmente, tá? Agora, possibilitar uma maior lisura da restauração não tem a ver com adesividade. Lisura não tem nada a ver, lisura não tem a ver com adesividade. Lisura tem a ver com polimento, tamanho de partículas, tá? E o amálgama também possui uma lisura de superfície se a gente faz um bom polimento nele, tá? Então, adesividade não tem nada a ver com lisura. O resto tudo tem. Paciente de 13 anos de idade, sexo masculino, ao realizar uma radiografia panorâmica com finalidade ortodôntica, e é, né, muitos pacientes, não só dessa patologia em especial, mas outras patologias, diagnóstico acaba sendo um diagnóstico ocasional, diagnóstico radiográfico, que foi feito um pedido de uma panorâmica para finalidade ortodôntica, e aí descobre-se uma lesão lá na região posterior, que o paciente nem sabia que tinha, porque não tem sintomatologia nenhuma. Observou uma imagem estranha. O paciente não relatava nenhuma sintomatologia. Durante a interpretação radiográfica, o dentista definiu a alteração conforme descrição abaixo. Observa-se na região anterior da maxila, próxima à região do periápice do elemento 11, um conglomerado de massa radiopaca. Ó, então esse é um detalhe muito importante. Conglomerado de massa radiopaca. Se ele fala de massa radiopaca, aqui a gente vai para as alternativas, aí a gente já elimina. Granuloma central de células gigantes é radiopaco? Não, ele é multilocular, radiolúcido multilocular. Então você já elimina essa alternativa A. Alternativa B, cisto peripical. Também é radiolúcido, agora unilocular. Então não é radiopaco. Elimina a alternativa B. Eu estou ensinando como fazer para, se caso vocês não souberem, saber eliminar as alternativas, porque daí você vai chegar no diagnóstico. A Fran já matou. Agora, poderia ser displasia óssea florida? Poderia. Só que ele fala que é região anterior da maxila, próximo à periápice do elemento 11. Só numa localização. E aí quando a gente fala de displasia semento óssea florida, ela está nos quatro quadrantes. Ela está na maxila direita e esquerda e na mandíbula direita e esquerda. Então a gente vai ver na aula posterior, a gente vai terminar aqui a aula hoje. Hoje foi uma aula mais rápida. E aí na aula posterior a gente vai ver sobre displasia semento óssea. Então já vou deixar para vocês estudarem lesões fibrosas, displasia semento óssea, displasia fibrosa, fibromossificante. Pode estudar lesão de células gigantes também. Então isso já é para você ir estudando esse tema. Estudar qual outro tema? Lesões cancerizáveis. Caiu uma questão de eritoplasia. E doenças virais, caiu uma questão de herpes. E aí claro, tem outras patologias que você tem que estudar? Tem. Daí a gente vai disponibilizar as aulas de outros grupos de patologias que não caíram. Aulas na íntegra, aulas gerais, tá bom? Para vocês complementarem o estudo de vocês. Então ó, fala que é na região periapical do elemento 11, conglomerado de massa bem radiopaca, bem delimitado. Envolto por um halo radiolúcido. Após a emoção da lesão, o dentista obteve o seguinte achado histológico. Elementos histológicos característicos e estágios embriológicos dos dentes resultando na formação de esmalte e dentina, porém depositados em arquétipos anormais. A partir do caso descrito acima, o possível diagnóstico da alteração encontrado na radiografia é você não precisava saber histologia. Por quê? Com esse conhecimento que eu falei, ó, é radiopaco, elimina A e AB. Porque os dois são radiolúcido. O A é radiolúcido multilocular e o B é radiolúcido unilocular. E a displasia sementócea florida. Tem três tipos de displasia. Cementócea periapical, focal e aflorida. Periapical é o que acontece nos incisivos inferiores em mulheres negras. Pode parecer uma lesão periapical. Mas daí, depois ela pode calcificar e virar uma lesão radiopaca. Mas inicialmente, essas lesões de displasia sementócea florida, elas são radiolúcidas que vão se tornando radiopacas. Só que a florida, ela acontece nos quatro quadrantes. Na maxila direita e esquerda e na mandíbula direita e esquerda. Na próxima aula, a gente vai falar sobre ela. E aí, a gente só fica com o odontoma composto. E lembra que o odontoma composto lembra múltiplos dentes. Composto por múltiplos denticos. Qual que é o outro tipo de odontoma? Odontoma complexo. E quais são as outras lesões que fazem parte das lesões mistas? Tudo que tem amelobastoma ou amelobástico no nome. Fibroma amelobástico, fibrodontoma amelobástico e tumores do odontomelobastoma. Na questão 2, a banca diz o seguinte. No período, sofre, angustia-se, estuda, questiona, corrige, ajusta, não deixa de se importar, de estar ao lado do leito do enfermo. A função das vírgulas é sugerir, item 1, a descontinuidade de um fato. Maravilha, show de bola. Show de bola, Gabriela. Então, esse meu primeiro item, gente, ele já está fora de cogitação, tá? Deixa eu logo te trazer uma informação aqui. Essa noção de descontinuidade, ela geralmente é representada pelo sinal de reticências. Certo? Então, geralmente, quando a gente quer trazer essa ideia de descontinuidade, por exemplo, eu queria... E aí eu não completo, né? Então, é mais representada por reticências. A vírgula não é utilizada para isso. Então, o item 1 está fora de questão. E aí ele diz assim, ó, indicar a elipse de alguns conectores. Gente, eu só não concordo 100%, né, com esse gabarito, gabarito que a banca trouxe, né? Porque não é bem de alguns conectores, e sim de um conector, tá? Por quê? Porque se eu fosse fazer o uso padrão aqui, eu falaria, sofre, angustia, se estuda, questiona, corrige, ajusta, não deixa de se importar e de estar ao lado do enfermo, no lugar desta vírgula. Então, a única omissão, né, elipse é omissão de termo, tá certo? Só para a gente deixar aqui anotado, coloco logo aí, que a elipse é a omissão de um termo. Então, há a elipse sim, mas não é de termos, de conectores, e sim só de um, certo? Então, a elipse é omissão, só que a tua banca, ela deu esse item como correto, viu? Então, assim, você já fica de olho que não é uma banca que é muito apegada a preciosismo, né? Quer dizer, ah, ó, falou conectores, mas na verdade é um. Então, não está errado. Na banca, pelo visto, não se apega a isso, tá certo? Então, fica atento a esse detalhezinho. Então, ela considerou o item 2 como correto. Item 3, separar orações justapostas, assindéticas. Aqui que a banca, né, trouxe essa palavra justapostas, viu? Porque isso aqui deixa o aluno doidinho. Mas, na verdade, não tem nada de mais aqui. É a mesma coisa que você dizia oração coordenada, né? São orações que não são dependentes umas das outras, né? São individualizadas. Então, ó, cada verbo representa uma oração. Eu tenho uma oração aqui, ó, sofre, angustia-se. Estuda, questiona, corrige, ajusta, deixa de se importar e de estar ao lado, né? Deixa de se importar e de estar ao lado. Então, aqui eu tenho uma estruturazinha. Se liga a essa e a essa, ok? Então, eu tenho aqui realmente orações justapostas, né? Orações coordenadas. E por que assindéticas? Assindéticas são aquelas que são utilizadas sem conector. E é verdade, elas estão sem conector. A banca disse que houve a omissão de um conector aqui, né? De conectores. É verdade. E por isso a gente chama justamente essas orações de assindéticas. São aquelas utilizadas sem conector. Então, a tua banca, ela trouxe como gabarito os itens 2 e 3. Gabarito, letra D, tá certo? Então, assim, gente, mais uma vez, cuidado com detalhes desse tipo. A tua banca, mais uma vez, ela falou elipse, omissão de alguns conectores. Mas, bem, a gente só percebe de um conector aqui, tá? Enfim, então, tá aqui. Questão 2. Gabarito, letra D. Gabarito, letra D. Obrigado.